Ser um cientista deve ser algo realmente divertido. A cada dia são realizados novos experimentos que podem parecer inúteis, mas quando somados a outras pesquisas, revelam-se muito importantes. Por exemplo, contar quantas formigas existem, pesquisar peças e documentos antigos, ou mesmo observar as borboletas. Hoje, nós trouxemos os resultados de algumas pesquisas, sejam biológicas, químicas ou históricas. Mas antes de conferir, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo nosso. Muito obrigado! Universidade de Oxford A Universidade de Oxford é mais antiga que o Império Azteca. Suas atividades educativas iniciaram em 1096, enquanto a capital do Império Azteca, Tenochtitlán, o atual México, foi fundado em 1325. Isso significa que Oxford é 200 anos mais velha. Formigas Segundo cálculos de mirmecologistas, há no mundo 10 quadrilhões de formigas. Ou seja, para cada pessoa no mundo, existem mais de 1 milhão e 600 mil formigas. Morangos não são frutas. O que acontece é que o morango que comemos é somente um receptáculo, em que sua superfície estão localizados os frutos, pequenos pontos verdes. Provavelmente você vai precisar de muito tempo para se acostumar com esta ideia. Corpo humano O comprimento do pé é igual ao do antebraço. O dedão do pé tem o mesmo tamanho do nariz. E o comprimento dos lábios é o mesmo do dedo indicador. Essas são proporções padrões do corpo humano. Estas relações foram determinadas por Leonardo da Vinci em seu famoso Homem Vitruviano. Rússia A superfície da Rússia é maior que a de Plutão. A Rússia, maior país do mundo em território, tem 17,098,246 quilômetros quadrados. E Plutão tem 16,650,000 quilômetros quadrados. Macacos Biólogos de Xangai, na China, conduziram uma pesquisa. Eles colocaram dezenas de primatas na frente de um espelho e observaram quais seriam suas reações. Na hora, não acontecia nada. Mas quando os macacos entendiam que o reflexo no espelho era deles, a primeira coisa que faziam era verificar sua virilha. Flamingos Há mais flamingos de plástico do que autênticos. Os flamingos são aves raríssimas. Eles são tão bonitos que as pessoas querem vê-los em seu quintal ou em sua casa de campo. Por isso, existem mais flamingos de plástico do que vivos. Estima-se que possa haver de 2 a 3 milhões dessas aves, enquanto suas cópias chegam a quase 1 bilhão. Golfinhos Cada golfinho tem um sinal pessoal que aparece na adolescência e permanece ao longo da vida. Eles são capazes de se reconhecer mediante a percepção de tons curtos. Portanto, se os golfinhos pudessem se comunicar ao telefone, saberiam com quem estão falando, pois reconheceriam os sons de seus parentes imediatamente. Existem vermes ocos de 30 metros. As pirossomas são chamadas de unicórnio do mar. Elas são tão raras que foram vistas poucas vezes. Parecem vermes ocos transparentes que consistem de organismos fosforescentes que produzem cópias exatas de si mesmos. Acredita-se que possam atingir o tamanho de uma baleia. E você, o que achou deste vídeo? Conte pra gente aqui nos comentários. Se você gostou deste assunto, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal Mundo Desconhecido e ativar o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo nosso. Muito obrigado por assistir e até a próxima! Até a próxima!